Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e eu vim ter uma conversinha um pouco séria com vocês aqui sobre eu dar dinossauros de graça aí pra vocês. Fala colecionador, beleza? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Fica até o final desse vídeo que eu vou abrir meu coração aqui pra vocês falar um pouquinho sobre essa questão, mas no final eu vou contar como é que você pode concorrer a um dinossauro da Mattel, beleza? Não vou dizer que todo mundo pode ganhar porque são poucos dinossauros que eu tenho pra fazer sorteio, mas eu vou fazer um sorteio de dinossauros no canal, vocês sabem, eu já prometi isso aqui. Mas vamos lá, é um assunto que eu tenho um pouco de receio de abordar aqui no canal porque pode fazer com que eu pareça um cara sem consideração, sem noção, uma pessoa privilegiada que tá desfazendo da falta de condição das outras pessoas. E não é essa a intenção, pessoal. Já deixo um alerta pra vocês aqui que não é essa a intenção. Eu vim aqui me justificar, mais ou menos, mesmo não tendo a obrigação de fazer isso, de por que que muita gente... melhor, por que que eu não dou atenção, não respondo muitas vezes ou não ajudo pessoas que estão me pedindo aqui nos comentários do canal, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, me pedindo dinossauros de graça. Muita gente tem vindo fazer isso, vem pedir pra mim aqui no canal, dinossauros. Geralmente o argumento é, ah, eu sempre quis ter um dinossauro de brinquedo e nunca pude ter, não tenho condições de comprar, meu pai não pode comprar, minha mãe não pode comprar. Você poderia me dar um dinossauro? Geralmente são pessoas mais novas, mas de vez em quando aparece até um adulto que quer comprar, tem a vontade de ajudar, né, comprar um presente pra criança e não tem condições, e quer realmente fazer o sonho da criança de se realizar e não pode, né. Eu me sinto às vezes muito chateado de não poder ajudar essas pessoas que vêm me pedir aqui no canal. Porque se eu, assim, eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu já estive numa situação de não ter como comprar brinquedos quando eu era mais novo. Quando comprava, era aqueles brinquedinhos de R$1,99, sabe aqueles que se pega e brinca meia hora e já quebra? Era desses que eu tinha, né. Eu tinha um monte desses baratinhos, assim, porque eu pegava e juntava moedinha aqui, moedinha ali, ganhava às vezes um trocadinho pra comprar um doce, ao invés de comprar o doce, ia lá e comprava um brinquedinho, né, depois de juntar várias vezes aquelas moedinhas ali e comprava, mas era sempre alguma coisinha muito baratinha, sabe? Alguma figurinha, alguma coisa assim. Nada assim de ficar comprando brinquedos de marca. Quando eu era criança, eu nem tinha noção de marcas de brinquedo, não tinha noção de o que é de marca, o que é Matel, Namu, qualquer outra coisa, papo, eu nem tinha noção disso, né. Então, assim, brinquedo pra mim era qualquer brinquedo, eu não importava, nem sabia se tinha marca, fabricante, não entendia nada disso, comprava o que tinha na lojinha da esquina, com o dinheiro que eu tinha na mão, às vezes não tinha dinheiro, não comprava. Era assim que funcionava. Eu lembro que quando saiu nas bancas de revista, esse boneco aqui, ó, do tiranossauro da Salvati, custava R$7,90. E esse era o preço que a revista com brinquedo custava. Eu passei na loja, eu pirei nesse tiranossauro Rex, eu queria porque queria esse tiranossauro, cheguei correndo em casa, falei pra minha mãe, minha mãe falou, tá onde? Não tem dinheiro pra comprar isso daí. E aí fui pedir pro meu pai, pro meu avô, pra não sei quem, ninguém tinha dinheiro, sabe? E aí eu ficava fuçando embaixo da almofada, do sofá, pra ver se tinha alguma moedinha que o meu pai derrubou do bolso, sentado assistindo televisão, fazia uns bicos assim, ia juntando umas moedinhas pra tentar comprar. E às vezes eu conseguia juntar e às vezes não. No caso desse boneco aqui, eu não conseguia juntar o dinheiro. Claro, eu tinha 10 anos, como é que ia juntar com 10 anos de idade naquela época? Então, quando eu cheguei na loja na outra semana, pra ver se o tiranossauro ainda tava lá, né, pra pedir pra moça da loja guardar pra mim, até eu juntar o dinheiro, já tinham vendido. Ou já tinham devolvido pro fornecedor, não sei. Não tava mais lá. Fiquei muito, muito triste. Eu lembro que eu tinha, assim, um real no bolso, sei lá. E aí eu vi uma revista que tinha na banca, lá na mesma banca tinha uma revista de dinossauro, porque tava saindo o filme do dinossauro da Disney. Comprei aquela revista de um real e fui embora. Beleza. Tipo, não dá pra comprar aquele, não tem mais. Fazer o quê, né? Não pude comprar, segue a vida. E, assim, não é, não quero fazer isso parecer uma história super triste, e não é uma lição de vida, porque não é, assim. É só uma criança que, tipo, queria alguma coisa, não pôde comprar e paciência. E, assim, várias vezes isso aconteceu comigo. Deu ver um dinossauro numa loja, e aí eu queria e reclamava com a mãe, reclamava com o pai, ficava enchendo o saco, e no fim das contas não ganhava. Ou ganhava alguma coisa que era muito mais barata, assim, só pra parar de encher o saco. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a colecionar dinossauros, colecionar mesmo, com os 12 anos. E os dinossauros que eu colecionei dos 12, até os meus 17, 18 anos, eram dinossauros desses, dos mais baratinhos que existiam, que eu comprava só nas lojinhas aqui na Redondeza, com as, como eu falei, com o dinheirinho que eu achava, arranjava fazendo um servicinho aqui e ali, ou ganhava de presente, alguma coisa, muito raramente. Mas era assim que eu colecionava, galera. Então, assim, durante os 8 anos da minha vida, eu colecionei dinossauros e juntei o quê? 50 dinossauros? 100 dinossauros? Acho que nem isso. E aí, quando eu fiz 18 anos, né, eu comecei a trabalhar, né, e aí, com 18 anos, eu comecei a trabalhar e não parei mais. Comecei a trabalhar, eu fiz o primeiro emprego que eu tive, emprego, digamos assim, pra que eu ganhava dinheiro mesmo, assim, um salário, pode-se dizer, foi fazendo o censo. Eu fui recenseador do IBGE, acredita ou não? Eu trabalhava fazendo, eu trabalhei fazendo o censo aqui na minha cidade, em 2008, não lembro agora que ano que foi. Eu tava com uns... Acho que já tava com uns 19 anos já. Eu consegui passar lá, num exame lá, e fiz esse trabalho, ganhei uns mil e poucos reais na época. Comprei o meu primeiro computador, meu mesmo, que aqui em casa tinha um computador muito velho, caindo aos pedaços, que o meu pai tinha comprado, usado já, que eu dividia com meus irmãos. Então, quando eu comecei a trabalhar, comprei um computador meu mesmo, e aí comecei a trabalhar logo em seguida como professor, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar meus dinossauros. E foi assim que eu comecei a montar minha coleção de dinossauros. Foi assim que eu comecei a ter dinossauros e dinossauros e dinossauros, porque ao invés de ficar comprando roupa, comprando tênis, comprando carro, comprando relógio, comprando sei lá o que mais, ou gastando em comida e bebida, eu comprava dinossauros. Então, eu colecionei a vontade, e por isso que eu tenho tantos dinossauros. E aí, quando vocês verem eu tendo muitos dinossauros, e eu tenho uma loja hoje em dia que eu trabalho com isso, vendendo miniaturas, dá a impressão que eu tenho dinheiro sobrando, e condições de doar dinossauros para todo mundo. Ainda mais que o canal aqui está crescendo, agora já estamos com quase 70 mil inscritos. E não é esse o caso, pelo menos ainda não é, galera. Me desculpem, mas eu não tenho no momento condições de doar para todo mundo que pede. E eu vim aqui, na verdade, pedir desculpa. Eu não vim pedir para vocês pararem de pedir. Não estou falando isso. Se quiserem pedir aqui nos comentários, podem pedir, sabe? Eu só estou já antecipadamente pedindo desculpas de não poder fazer nada a respeito. Na maior parte das vezes, eu não vou poder doar para você um brinquedo. Não vou poder te dar um dinossauro, nem dos mais baratos, muitas vezes nem dos mais caros. Porque o que acontece? Quando eu tenho um dinossauro repetido na minha coleção, geralmente eu vendo ele, pego o dinheiro para comprar outro dinossauro que eu não tenho para a minha coleção. É assim que uma coleção funciona. Porque se eu for tirar dinheiro do meu bolso só do meu trabalho para ficar comprando dinossauros à vontade, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para eu comprar meus dinossauros para mim. Certo? Então, assim, quando eu tenho um dinossauro repetido, muita gente diz, ah, mas é repetido, me dá ele. Só que, assim, aquele dinossauro repetido, se eu vender ele, pegar o dinheiro, ele vira um dinossauro que eu não tenho, que não é repetido. Então, por isso que nem sempre, quando eu tenho peças repetidas, eu fico doando para as pessoas. E quando eu tenho alguma peça que é baratinha, assim, que custa muito barato mesmo, R$5, R$10, uma coisa assim, desses que a gente chama de dinossauro, às vezes aqui no canal eu digo assim, ó, esses dinossauros eu não tenho muito interesse, eu vou passar para frente. Quer dizer que eu vou vender, geralmente, eu vou doar. Quando eu vou doar, geralmente eu dou para o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho pequenininho que está com 3 anos agora, se não me engano. Eu dou para ele, porque ele é pequeno, ele não é na idade de brincar. Então, assim, em vez de eu deixar ele pegar os meus dinossauros caros, eu dou os baratinhos para ele brincar. E, quando eu não dou para ele, eu pego esses dinossauros, faço um lote, assim, com 10, 20 dinossauros, e coloco para vender por R$100, por exemplo. E aí, cada dinossauro sai custando R$5, R$10 cada um. Sai bem barato, comparado com o dinossauro da Mattel, ou da Papo, ou da Safari, ou da Namu, né, qual você quiser comparar. Então, por que eu não posso ficar doando um dinossauro desses bem baratinhos para vocês? Porque um frete dos correios custa R$40, R$50, na maioria dos casos. O frete é o preço que a gente paga para mandar um dinossauro aqui da minha casa para a sua casa pelo correio. Eles não mandam de graça, eu tenho que pagar esse valor. E, às vezes, o dinossauro custa R$10. Se eu falar para você, você pode pagar o frete? Você vai pagar R$50 para receber aí na sua casa um dinossauro que custa R$10? Você não vai achar legal eu querer cobrar o frete, certo? por um produto que custa R$10. Ainda mais usado, às vezes, está sujo ou está meio, né, desgastado. Então, você não vai querer. Por isso que eu não posso dar para as pessoas as coisas. Porque, embora fosse baratinho, o frete é caro. E eu não tenho dinheiro do meu bolso para ficar dando para as pessoas frete todo dia. Nem frete, nem o brinquedo. Então, o que eu faço no momento é sortear dinossauros somente no momento que o canal bate uma meta específica de inscritos. Foi a última, as últimas duas metas foram 30 mil inscritos, depois 50 mil. E a próxima meta é depois de 50 mil é 100 mil inscritos. Então, agora, quando a gente fizer 100 mil inscritos aqui no canal, falta 32 mil, mais ou menos, eu vou sortear três bonecos aqui. Nas outras vezes, eu sorteei um só. Dessa vez, eu vou sortear três. E por que eu vou sortear três? Porque eu recebi aquela caixa da Matel essa semana e vieram três dinossauros que eu já tenho na minha coleção. Então, muita gente até comentou aqui no canal falando, Patrick, eu vi que você já tem esse daí, me dá esse aí pra mim. E eu vou dar. Mas eu não posso prometer que é exatamente pra você. Vai ser sorteado aleatoriamente. Não vai ser eu que vou escolher quem que vai ganhar. Vai ser uma pessoa escolhida aleatoriamente. Então, eu vou dar. Primeiramente, eu vou sortear essa blue aqui da Matel. Eu já tenho na minha coleção. É uma blue do conjunto de dinossauros básicos, né? Que é aquela que não abre a boca, ela só mexe os braços e as pernas. Mas é muito legal assim mesmo. É bem detalhado. Eu já tenho na coleção. Eu não lembro se eu fiz vídeo aqui no canal, mas eu acho que sim. Então, vai ser esse aqui um dos brinquedos sorteados. O outro vai ser o Ranforrincos conjunto de ataque, que é o outro boneco que eu já tenho na minha coleção. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Então, vocês podem procurar aqui no cartão. Vai estar no card aqui desse vídeo. Acho que é desse lado, né? Vai estar no card aí o link dos vídeos desses bonecos. E por último, eu vou sortear o Tarbossauro da Matel. O Tarbossauro é um dinossauro que custa mais ou menos uns duzentos e poucos reais. Eu não lembro agora de cabeça. E eu vou estar sorteando pra vocês. Eu poderia pegar esse dinossauro e colocar pra vender e pegar esse dinheiro e comprar um dinossauro novo pra mim. Mas como vocês estão pedindo muito, eu vou fazer esse sorteio em troca de vocês me ajudarem a chegar nos 100 mil inscritos. Três bonecos que eu vou doar pra vocês. A Matel tá meio que patrocinando sem querer esse sorteio. Eles não sabiam que eu ia fazer isso quando eles me mandaram esses brinquedos, né? Eu decidi fazer porque eu queria mesmo pra retribuir aí o carinho de vocês que se inscrevem no canal, que comentam. Então, eu vou sortear esses brinquedos porque eu já tenho eles e aí o frete, o custo de envio pelo correio vai sair do meu bolso. Eu que vou pagar. Você não paga nada. Você não vai pagar nada. Não vou cobrar nem um centavo de vocês pra participar do sorteio, mas o sorteio não vai ser agora. Só vai ser quando a gente chegar nos 100 mil inscritos. Então, se você tá assistindo esse vídeo e quer saber se já tá valendo, olha aqui embaixo do vídeo aqui. Quantos inscritos que tá marcando ali? Tem 100 mil já? Se não tiver, não tá valendo. Se nesse momento já tem 100 mil, procura aqui no canal que já deve estar valendo o sorteio e se já tem muito mais que 100 mil, provavelmente já acabou o sorteio. Será que a gente vai chegar a mais de 100 mil inscritos? Vamos ver, né? Eu tenho essa esperança. À medida que o canal for crescendo, se eu for tendo mais condições financeiras de fazer sorteios pra vocês, eu vou fazer mais sorteios pra vocês, né? Porque, como eu falei, se eu tenho condições de fazer, eu posso fazer, não vai me quebrar. Agora, no momento, o que eu posso fazer é isso daqui. Me desculpem por não poder ajudar mais ainda, né? Eu sei que muita gente não pode comprar dinossauros, quer comprar dinossauros. Se vocês quiserem continuar pedindo, podem continuar pedindo, eu não vou poder ajudar todo mundo, então não fique triste se eu não te responder ou simplesmente nem ler a sua mensagem, porque às vezes eu não consigo ver todas, mas assim, eu vim aqui me explicar meio que porque eu tô me sentindo culpado de não poder ajudar todo mundo, né? Então, fazer o quê, né? Por enquanto é isso, galera. É uma mensagem que eu espero que vocês entendam o meu lado e não fiquem tristes ou zangados comigo por ter falado isso daqui, sabe? Foquem aqui no que interessa, que vocês vão ter a chance de concorrer a esses dinossauros da Matel, que são muito legais, são novinhos e quem quiser ver como é que eles funcionam, como é que são, podem ver os vídeos aqui no canal, vai estar aqui no card, beleza? E eu vou estar postando lá no meu Instagram fotos dos meus dinossauros iguais a esses aqui em breve, beleza? Um abraço e até a próxima. Ei colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros, hein? O Dino está sugerindo alguns vídeos interessantes para você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí, eu sei que você quer. Dá uma olhadinha também na Dinologia, lá tem muitos dinossauros super legais para a sua coleção que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.